Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Diego Armando Maradona Franco, o maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, faleceu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos de idade. O craque argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigre, que fica ao norte de Buenos Aires, Argentina. O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias após a morte de Maradona. El Pib de Ouro, como era carinhosamente chamado, sofreu uma delicada cirurgia no cérebro, isto no começo do mês, e recebeu alta oito dias depois, após drenar uma pequena hemorragia no cérebro. O médico, Leopoldo Luque, afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, contudo, havia preocupação pela condição de saúde do ex-jogador. Johnny, seu sobrinho, que dormia com Diego e vivia 24 horas por dia, 7 dias por semana, estava no momento em que Diego sofreu a parada cardíaca. Disse que seis ambulâncias entraram no condomínio onde morava o jogador. No entanto, não foi possível salvá-lo. Tudo aconteceu no final da manhã, perto do meio-dia de hoje. O seu advogado, Matias Morla, confirmou a perda do amigo e cliente Diego Maradona. O jornal Clarim da Argentina foi quem noticiou a morte do jogador. Maradona foi campeão mundial na Copa de 1986, quando ficou eternizado pelos dois gols que marcou contra a seleção da Inglaterra nas quartas de final. Era reverenciado e tratado como Deus na Argentina. Seu gol de mão contra a Inglaterra ficou mundialmente conhecido pela mão de Deus, O outro tento, em que Maradona driblou metade do time inglês, inclusive o goleiro, foi eleito pela FIFA em 2002 como o mais bonito da história das Copas do Mundo. Maradona nasceu no dia 30 de outubro de 1960 na cidade de Lanús, província de Buenos Aires, Argentina. Foi um jogador e treinador argentino que atuava como meia e atacante. Amplamente considerado um dos maiores craques de todos os tempos, liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986 no México, marcando nas quartas de final o gol do século. O mundo do futebol e do esporte imediatamente ficou triste, em luto pela perda do craque argentino, com inúmeras mensagens de homenagem surgindo nas redes sociais. É difícil. A cada dia, perdemos pessoas que nos deram tantas alegrias e momentos de felicidades e magia. Diego Maradona era um mago com a bola nos pés. Devemos sempre nos lembrar de tudo que ele proporcionou ao mundo do futebol, do seu legado, assistindo aos seus espetáculos dados dentro das quatro linhas, vendo novamente seus grandes lances e seus melhores momentos no futebol. Deixo registrada aqui a minha mais sincera e singela homenagem ao grande mago do futebol, Diego Maradona. Que Deus esteja protegendo e abençoando não só a ele, como a toda sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós seus admiradores e eternos fãs. Maradona, nós não te esqueceremos jamais, pois você está guardado eternamente em nossos corações, nos corações de todos aqueles que amam verdadeiramente o bom futebol, a arte de jogar futebol, a magia do futebol, pois você faz parte do seleto grupo de craques que são e continuarão a ser eternizados no futebol mundial. Vai com Deus, El Pib de Ouro. Rest in Peace, Maradona. Descanse em paz. Agora, nos braços do nosso Pai Maior, Deus. Amém. Ar wrappedos do nosso Pai Maior aqui. Em palavras. Amém. Amém.